Música Presidente da República, se decreta data, loram eleição presidencial, Rafaim, rona partido político, Sirene Hanouin. Rafaim, rosa 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 partido político, Sirene Hanouin. PD, PLP, frente mudança, no Fretelin. Loronhito, fula em janeiro. Rafaim, rosa partido político, PUDD, CNRT, junto no UDT. Antes de Presidente da República, rona ou no governo, ligou-se primeiro-ministro, Tauru Matanruak, no ministro da Administração Estatal, Miguel Carvalho. Presidente da República, rona moz, Sirene, Rhoestai, conaba preparativos, baileição presidencial, Rihongrua, Ruanulure Singrua. Baileição presidencial, tinangne, número centro votação, no estação voto, se aumenta e a território nacional, baileição antecipada, e a tinangriungrua, sanilure Singualu, e a centro votação, atusualu, walunulure Singlima, baileição presidencial, rihongrua, Ruanulure Singrua, no centro votação, se aumenta, ba rihongida, atusrua. Número estação voto, se aumenta, se rihongida, atusrua, nennulu, ba rihongida, atuslima, e a tinangriungrua, Ruanulure Singrua. Haçai número centro votação, no estação voto, permite, haque besi, cliutam, fatim votação, baileitor, sira, nonu ne, maioria, rootas, tinangriungrua, Ruanulure Singrua, neberesista, iestai, bela exerce, sirene direito, atu hile, Presidente da República, ba mandato tinangriungrua, Ruanulure Singrua, totinangriungrua, Ruanulure Singrua. Núne, taxa participação eleitor, se sai, e a eleição turmaí. O número centro, no estação Barakliu, número votante, e a fatim ida, ida, que sem menos, tambabuca, a menos, número eleitor, halibur, e a fatim ida, atu protege povo, russi vírus Covid-19, nian, nebe selau na fatim, e a mundo, rovareante, oi, oi, oi. Bem-vindas, Ximenas, Giamen.